Bom gente, matéria especial para o blog do Aracá, que a gente está aqui em São Simão, no interior do estado de São Paulo, pode ver aqui a praia do Tamanduá, um rio emanacente muito próximo, e a água, você pode ver, é cristalina. Agora o meu pé lá, é um lugar muito legal. Se tiver oportunidade de conhecer, realmente é um lugar fantástico. É um braço do rio, para ela ter uma cachoeira, e para cá realmente é fantástico. É uma cristalina. É um pedaço da natureza que foi preservado até hoje, e uma novidade aí para vocês. Ali a prefeitura acabou fazendo uma infraestrutura para essas pessoas daqui poderem aproveitar um pouco do que a cidade proporciona às pessoas. Bom, esse é um vídeo do blog do Aracá pra vocês aí, direto no meu fim de ano, dia 28. aí para vocês. Chegando em Minas ou em São Paulo, eu mando aí para o blog, tá bom? Um abraço a todos, até mais!